O deputado-geral do Partido Fretilin, Maria Alcatiria, até tem eleção antecipada na solução a ter resolvido a situação política da Ilharan, também o povo precisa de mudança política no desenvolvimento. Líder do Partido Fretilin, Maria Alcatiria, até tem assunto, na primeira conferência do Comitê Orientador 25, na centro da Convenção em Sitile, 5ª Loura Ritufla em Novembro, de Nandrin Rua Sanulo Recensia. Ex-Frente Diplomata no fundador Estado Timor-Leste, Sublina Katak, o povo Timor-Leste precisa de desenvolvimento multissetoral, também prefere a cultura política mudança, não é necessário para eleção antecipada. Se você quiser, você pode deixar um impasse ou uma crise institucional. Agora você gosta, você pode dizer, por tudo por nada, ele não é antecipada, por tudo por nada, ele não é antecipada. Não é uma solução, não é um meio para encontrar uma solução. Então, se você tiver uma solução, você tem que encontrar uma solução. E você tem que entender sempre a ter que arranjar o português de amor e espiá-lo. Você não sabe. Você tem que ter uma lei que está lá na mesma coisa. Você não sabe. A abordagem não tem que mudar. A cultura política tem que mudar. Mas, fundamentalmente, agora, isso tem que ir a coragem a tu abordar a questão do Estado. Isso tem que ir a coragem a tu defender e reforça a remetem o Estado de Direito Democrático. Remetem o Estado de Direito Democrático significa saída. Significa... Significa respeito pelos órgãos de segurança. Primeira conferência, Comitê Orientador 25, Nian, narrou o tema Os Fatos da História. Consolidam a memória e examinam nova consciência. Nós aberturamos a participação dos cívicos acadêmicos, estudantes universitários, Juventude Lorico Asuain, veteranos, geração patriota, no Diplomata Balum, Zulito Siménez Ferri Soares, Xiemen.